Música Olá meus amigos, minhas amigas, está começando mais um pop-up Hoje a gente vai falar de cinema, cinema nacional, Torquato Neto, todas as horas do fim Eu estou aqui com o Marcos Fernando e com o Eduardo Hades, os diretores deste filme Gente, obrigado por me receberem Primeiro de tudo, um público que é interessado na música popular do mundo, na música popular brasileira Tem que conhecer a história de Torquato Neto, que influenciou muito ali o tropicalismo E que por si só influenciou muito a música popular brasileira Com certeza, com certeza A ideia do filme vem dessa percepção de que o público precisa conhecer um pouco mais dessa obra E da vida também, que aí se conhece ainda menos Porque alguma coisa já havia sido publicada dele, algumas antologias foram feitas logo após a morte dele Mas a gente pensava que precisava mostrar o Torquato Mas o filme vem para isso mesmo, para jogar essa luz Para que mais gente possa conhecer uma obra que a gente avalia que é muito importante para a cultura brasileira E ainda pouco conhecida Caetano virou para mim e disse Olha, esse disco não é meu, nem de fulano, nem de cego É de um grupo O tropicalismo é você fazer o que você está com mais necessidade É a liberdade, o exercício de liberdade Torquato não é só do tropicalismo, mas também ali influenciou e é influenciado pelo cinema Pelo cinema marginal, pelo cinema novo Quem mais foi o Torquato? O Torquato é uma figura inapreensiva, a gente não consegue capturar ele Ele é um cara que tem uma produção gigantesca E que está o tempo inteiro rompendo com tudo e com si próprio Essa aposta sempre na transgressão E transgredir até a si próprio Então assim, a produção dele está até de MPB Antes da Tropicália É super importante, para dizer adeus Que é um dos maiores sucessos dele É a anterior à Tropicália, com Edu Lobo Ele rompe com isso Ele vai para a Tropicália Depois ele mesmo escreve um manifesto Um texto Um programa de televisão sobre a morte da Tropicália E vai apostar no cinema No cinema marginal Rompe com o cinema novo que ele acreditava tanto E vai se integrar nessa contracultura Nesses movimentos pós-tropicalistas ali O jornalismo do Torquato também repleto de poesia A poesia dele estava em todos os lugares Estava nas cartas, nas páginas do jornal Nas letras de música, nas colunas Você faz um relato mais simples Mas ele enche aquilo de poesia de uma forma Era importante ter um ator que desse vida àquilo Que desse corpo àquilo Daí a gente tem o Jesuíta Barbosa no filme Foi brilhante nesse trabalho de recriar aquele universo todo do Torquato São coisas diferentes, cartas e poemas E tem até letra de música lida como poesia Essa pessoa precisava de uma variação de emoções muito grande E ser jovem como o Torquato era aos 28 anos de idade Melhor ainda sendo nordestino Porque se aproximava do personagem Como é que ele recebeu esse convite E como que ele se embrenhou na história aí, doutor Cláudio? Ele logo se interessou Acho que ele nunca tinha feito locução Acho que ele me contou que eu nunca tinha feito locução E não é bem uma locução, né? Porque é uma atuação sem a imagem, né? Era uma curiosidade que ele se aquecia, né? Às vezes pra ler Ele levou a sério mesmo como atuação Ele dentro do estúdio, a gente achando a forma ali De cada leitura Às vezes se aquecia, né? Fazia uma coisa como quem vai entrar em cena, né? É destruir a linguagem e explodir com ela Sabendo Perigoso Divino Maravilhoso Como é que foi a seleção desses entrevistados? Muitos amigos Muitos caras que trabalharam profundamente com o Torquato É, o critério básico foi De que a gente só ia falar com pessoas que conviveram com ele Porque a gente queria essa coisa mais afetiva, mais próxima Então a gente tem parceiros dele como Caetano, Gil Tom Zé, que é um parceiro, né? De Tropicália ali Não fizeram música juntos Mas é um parceiro da época O poeta desfolha a bandeira E amanhã tropical se inicia Nossa Senhora A gente tem amigos Tem a madrinha dele Então a gente tem uma visão da família Uma pessoa que conhece bem a relação dele Conflituosa com a mãe, por exemplo Então a gente privilegiou isso Aquelas pessoas que conheceram o Torquato Nada mais lógico pra gente Do que fazer uma coisa, né? Um panorama geral dessa trajetória dele Mesmo com aquele jeito doce dele Tudo isso Ele dizia assim Não, às vezes tem vontade de acabar com tudo Um poeta desfolha a bandeira E amanhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Nunca longe irá só com alegria Na geleia geral brasileira Que o Jornal do Brasil anuncia Não, às vezes tem vontade de acabar com tudo Não, às vezes tem vontade de acabar com tudo É muito importante doce do que te amanhã